O nosso cérebro é extremamente maleável e tem a incrível capacidade de adaptar a sua função e estrutura a mudanças ambientais, doenças, tratamentos, ao crescimento e à aprendizagem. Cerca de 20% do cérebro humano é dedicado à visão e a nossa questão é o que é que acontece a esta parte do cérebro após a perda de visão. Fica inativa, dedica-se ao processamento de outras funções cerebrais, outros sentidos. Clinicamente, agora tem havido um grande desenvolvimento de terapias de reabilitação e restauração da visão. Se calhar já ouviram falar de olhos biónicos, terapias genéticas, implantes de retina. No entanto, estas terapias todas visam a recuperação da função ocular, mas é inútil conseguir recuperar a função ocular se o cérebro já não tem a capacidade de processar a informação visual. Então, nesse sentido, é fundamental perceber, um, se o cérebro, após a perda de visão, durante um período extenso tempo, ainda consegue processar a informação visual e, segundo, determinar o momento ideal para a aplicação destas terapias. É um prémio que me diz muito pessoalmente, porque gosto muito de ser mulher e gosto muito de ser cientista e, às vezes, já há dificuldades acrescidas por estas duas características e penso que ser uma mulher na ciência é uma questão que tem que ser bastante valorizada. Este prémio vem dar uma motivação extra para prosseguir a minha carreira científica. Música 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 Música